Sabe o que eu conto pra VH? Vou só quando tiver presencial, rapaziada, pra VH. Eu tava pensando em ir, velho, pra ficar com o Black Complex. Mas a rapaziada do CS tá lá, mano, então nem sei, velho. Nem sei, chatinho. O que eu vou? O Black Slook tinha a galera do CS lá. Oxi. Que isso? Que isso? Que isso? Ah, não. Que isso, cara? Dei 265, cara. Que isso, piado? Que isso? Tchau.